Salve molecada! Firmeza, tudo bem com vocês? Salve, salve, salve! Estou aqui com o Pogba do Brasil para ensinar um drible dele, um drible do Pogba. Já que foi muito pedido nos comentários, cara. Pogba, Pogba, Pogba. É Pogba, Pogba, nós é BR, cara, nós falamos errado mesmo. Demorou, Pogba. Então, vamos ensinar um drible dele que vimos eles usando no jogo, então é útil no jogo, certo? E vamos ensinar um de Street Soccer, só para complementar o vídeo. Beleza? Fique aí com o vídeo tutorial com o Pogba BR, o Vini e é isso aí, mano. Bons treinos! Bons treinos, eu sou o Vini da Futs, é nóis, moleque, tamo junto. Futs! Então, rapaziada, a primeira dica para a primeira manobra é o seguinte, você puxou a bola, bateu com a sola do pé nela, beleza? Batendo com a sola do pé na bola, cara, você tem que parar a bola meio que de dedão, assim, sabe? Do jeito que o Vini está fazendo no vídeo, ó. Presta atenção, ele vai puxar e vai bater com a sola do pé na bola e parando ela com o dedão. Eu já ensinei bastante essa manobra, esse primeiro passo aqui no canal. Vocês, na maioria, já devem saber que eu estou ligado, vocês estão treinando para caramba. Então, é isso aí, cara. Você vai puxar, vai bater com a sola do pé e parar ela com o dedão, mais ou menos assim, ó. E esse é o primeiro passo, portanto, beleza? E o segundo passo agora, cara, você vai pisar na bola, né? Você vai puxar ela e vai pisar na bola, beleza? Portanto, esse é o segundo passo, bem simples, né? Bem simples, você vai puxar da forma que você fez e vai pisar na bola. Puxou da forma que você fez no começo, que a maioria já sabe, né? E pisou, puxou, pisou. Pegou? Puxou? Pisou. Pensa assim, ó. Puxou? Pisou. Dessa forma, cara. Pegou o dedão ali, ó. Puxou, pisou, puxou, pisou. Bem simples, é bem simples, bem tranquilo. Você vai olhando o vinho assim, ó, que vocês pegam, beleza? Então, já vamos partir para a terceira dica. Que nessa pisada, você tem que passar a sua perna, né? Que não está na bola, né? Sua perna, a sua outra perna, você tem que passar por cima da bola. Pensa isso, ó. Na hora que você vai, puxou, pisou, você pensa assim, ó. Passa por cima, por cima, por cima, por cima. E sempre do lado, né? Sua perna está de um lado, vai para o outro. Está de um lado, vai para o outro. Está de um lado, vai para o outro. Pegou? E agora, a quarta dica, cara, para essa manobra. Você vai estar fazendo no ritmo lá, de repente, vap! Viu, ó. É porque eu errei um pouquinho o ritmo. Mas, ó, vamos lá, Vini. Ó, você está fazendo voo, pulou, pulou e vap! Entenderam? E independente, você não precisamente precisa passar tantas vezes assim o outro pé em cima da bola, entendeu? Você passa quantas você quiser. Se quiser passar 10, você passa. O cara estiver longe. Se quiser passar uma, você passa. Entendeu? Mas, no mínimo, uma, beleza? Pum, pum. No mínimo, isso. Mas, o Vini está fazendo o que está demonstrando. Você está pulando, 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 certo? Nessa que você está pulando, em uma dessas, cara, você vai ter que fazer o vap! Entendeu? Então, é isso, ó. A primeira dica, você vai meio que bater na bola com a sola do pé, vai puxar ela. Puxando, você vai parar ela na sola. Parou ela na sola, cara, você dá uns pulinhos do lado. E aí, quando você achar melhor, você dá o vap! Agora, só mais uma, mostrando devagar para vocês, né? Fez, pulou, pulou, pulou e vlap, ó. Beleza! E agora, no jogo, como ficaria, né? Na hora que vocês usarem, que eu estou ligado que vocês vão dar essa manobra, vai ficar dessa forma. Fez, o outro passa seco, chutando o vento, chutando tudo, menos a bola, entendeu? Olha lá. Fez, pegou, puxou aqui, ó. Com a sola, parou, vlup, vlup. E fez o vlap, aí o outro passa chutando tudo e erra tudo, né, mano? Porque nós é futs, nós é de bradeiro mesmo. E agora sim, a manobra do Pogba. Onde ele vem levando, né, cara? Vocês viram no vídeo que eles vão levando com a sola do pé, puxando de lado. E protegendo, né? Ele está protegendo no momento, ele está marcado por dois e está protegendo a bola. Beleza? Então, o primeiro passo é você puxar a bola protegendo, cara. Então, como é bem simples, vai ser bem rapidinho essa primeira dica. Então, todo mundo, ó, praticando dessa forma. Levando a bola e protegendo, rolando ela assim como o Vini fez. E agora, o segundo passo, cara. O segundo passo, você, quando você estiver rolando, cara, você joga ela em direção ao seu pé oposto e bate nela com a chapa desse pé. Beleza? Vai vendo, ó. Ele está puxando, firmezinha, puxando, puxando. Nessa que ele puxar, ele vai jogar o outro pé como se fosse dar de letra, mas aí ele vira chapa. Entendeu? Assim, fazendo com que a bola volta para o pé dele e ele retomando o controle da bola. Beleza? Isso serve para, vamos supor assim, ó. Você vai puxar fazendo com que você fosse para a direita, entendeu? Ele vai puxar como se ele fosse para a direita dele. Mas, na verdade, ele volta e toma o rumo que ele estava anteriormente. Pegou? Então, é isso, ó. Vai puxando, puxando, puxando. Puxou e bateu, puxou e bateu. Vai pensando dessa forma, cara. Que nem se fosse um robozinho, ó. Puxou, bateu, puxou, puxou, bateu. Beleza? Pensando dessa forma vai ficar mais fácil de vocês aprenderem. Vai ficar que nem se fosse um robozinho, tá ligado? Puxou, bateu, puxou, bateu, puxou, bateu. Pensando dessa forma que vocês vão conseguir. Pode ter certeza. Valeu, rapaziada, para quem ficou até o final do vídeo. E, cara, para vocês que queriam muito um boné da Futs. Voltou aí, cara. Voltou com os estoques. E está mais baratinho para vocês, cara. Só acessar o link na descrição do vídeo, cara. Não esqueça do seu like, de compartilhar e de treinar, cara. Principalmente porque eu quero vocês todos evoluindo. Beleza? Bons treinos a todos. Demorou? É nóis! Futs!